Moisés conduziu 2 milhões de pessoas pelo deserto e ele as conduziu por um período de 40 anos. Nenhum fraco entre eles, vocês médicos aqui esta noite, ou alguns de vocês, gostariam de saber o que o doutor Moisés tinha à receita? O que ele dava àquelas pessoas? Quantos bebês nasciam toda noite? Quantos idosos e assim por diante? Quantos coxos e aleijados e com quantas cólicas e tudo mais ele se deparava à noite? E o doutor Moisés resolvia tudo isso. Gostaria de dar uma olhada em sua maleta de medicamentos e descobrir que tipo de receita ele dava? Gostaria de saber o que é? Vejamos o que era. Aqui está. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Amém! Esse é o único remédio que ele tinha e funcionou para 2 milhões de pessoas. Quais? 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 Quais?